Fala pessoal do X, tudo bem? Diego aqui na área. Voltei depois de alguns vídeos sumidos, sei que vocês devem estar morrendo de saudade de mim. E hoje a gente vai falar sobre as novidades que a gente lançou nesse mês de janeiro. Vamos conferir uma a uma, mais ou menos, o que saiu, o que tem de recurso novo no X. Vamos lá, deixa o like, se inscreve e vamos conferir isso aí. Então pessoal, uma das novidades que a gente lançou este mês é o aplicativo para iOS, o aplicativo da área do aluno para iOS. Eu estou aqui na Google Play porque é mais fácil de acessar pelo computador, então era mais fácil de mostrar. Mas o que a gente liberou este mês, o que a gente lançou este mês é o aplicativo da área do aluno, ou seja, o aplicativo que você manda para o seu aluno acessar na plataforma da Apple, no iOS, no sistema personal IS. Então se o aluno for lá e pesquisar, pelo iOS já está disponível o aplicativo para ele utilizar. Uma outra novidade que a gente já vai embalar na sequência é, vamos ver aqui, é a adição rápida de exercício. Vamos olhar aqui rapidinho, este aqui eu vou mostrar porque está na mão já. É a adição rápida, o que a gente pode fazer agora? Antes, para todo exercício que a gente fosse adicionar no treino, a gente precisava vir aqui, apertar no mais e fazer a configuração. Agora a gente pode usar o recurso do lado, adicionar de forma rápida. É só apertar aqui, o X já assume a configuração padrão do X para carga e joga ele no exercício. De forma simples, rápida e sem estresse. Exercício adicionado com sucesso. Adiciona outro. Exercício adicionado com sucesso. Já vai caindo aqui os exercícios e a gente não precisa abrir a carga uma a uma neste momento. O que já dá muito mais agilidade. Você monta o treino rapidinho e depois configura ele aqui como achar melhor. Se achar melhor, modificar alguma coisa. Então esse é mais um, além do aplicativo, mais um dos recursos que a gente lançou este mês para agilizar seu dia a dia. Então pessoal, já que a gente ainda já está falando de treino, já vamos embalar as novidades relacionadas ao módulo de treinamento. A gente liberou, lançou, nós lançamos um recurso bem interessante para quando você vai adicionar um treino para o seu cliente. A gente vai exemplificar aqui. Você pode, antes você tinha a possibilidade de montar, você ainda tem na verdade a possibilidade de montar treinos pré-configurados. Você vai lá e monta o treino que você pode reutilizar várias e várias e várias vezes. Mas, às vezes você monta um treino específico para um cliente e pode acontecer, é possível, de um outro cliente, um segundo cliente que você atende, você precisar de um treino muito semelhante ao que montou para aquele primeiro cliente. Então a gente colocou um recurso aqui para facilitar o acesso a esses treinos de todo mundo. Para você ter um dinamismo, uma flexibilidade muito maior na hora de adicionar o treino para os seus alunos. Vamos conferir aqui. Treino cadastrado. Antes, você tinha a possibilidade apenas de selecionar entre treinos pré-configurados, que é aquele treino que você já deixa pré-definidinho ali para utilizar várias e várias vezes. Agora, o que você pode fazer? Ainda tem este recurso, você pode manter essa opção aqui. Vamos de novo, só para ver. Eu vou adicionar mais um treino para essa cliente. Eu vou vir aqui, posso dar um novo treino e começar ele totalmente do zero, sem problema nenhum, mas eu vou usar um treino que eu já cadastrei. Então o que aconteceu agora? Seja treino pré-configurado que você cadastrou, ou treino de outro cliente, você pode adicioná-lo por aqui. Então eu quero um treino pré-configurado, daqueles modelinhos padrão que a gente deixa lá para usar várias vezes. Mantenho a opção pré-configurado aqui, venho aqui e seleciono. De gestante, é o treino pré-configurado de gestante que eu deixei. Não, não, mas o caso agora, nesse momento, é outro. Eu tenho um cliente que vai precisar de um treino muito parecido com aquele meu outro cliente lá. Só que eu não montei pré-configurado esse treino, eu só fiz para aquele cliente. Eu só individualizei para aquele cliente. Então o que você pode fazer? Você vem aqui, você pesquisa pelo cliente que você gerou aquele treino, seleciona, e aí vai listar os treinos que você criou para aquele cliente. O que acontece? Agora você pode, de forma rápida, então, usar os seus treinos pré-configurados ou utilizar um treino que você criou, que você individualizou para um cliente específico da forma que quiser, de maneira fácil e ágil. Até a gente deixou uma mensagenzinha aqui instruindo como fazer isso, para que serve cada uma das opções. Outra novidade, já ainda aqui nos treinos, a gente está botando muita energia nesse módulo, é a seguinte, vamos conferir aqui. Vamos criar um novo treino. Pode ser? Salvar. O que acontece? A gente implementou, a gente criou no X uma inteligência para ele fazer o seguinte. Se por acaso você for selecionar um exercício para esse cliente que você já prescreveu alguma vez para esse cliente, o X vai buscar a última carga que você prescreveu. Então, o que acontece? Vamos supor que eu já prescrevi para esse meu cliente o exercício Apoio Solo. Eu já prescrevi isso para ele há dois meses atrás. Ou, no último cronograma de treino, eu já prescrevi esse exercício. E eu coloquei lá uma carga específica. 15 repetições. Um exemplo só, pessoal. 15 repetições com 20 quilos de carga nas costas. Quando você for prescrever novamente um novo cronograma, o X vai... Opa, peraí. Esse exercício aqui já foi prescrito para esse cliente aqui. Então, vamos lá conferir que carga que foi prescrita e jogar aqui. Para você lembrar, para você trazer essa informação e você já saber mais ou menos de onde ele parou. Pode ver aqui. As cargas prescritas, a gente até instrui, né? As cargas prescritas foram baseadas no último treino prescrito para esse cliente. Então, assim, puxou essa carga da última vez que você prescreveu este exercício. Agora, se por acaso você for num exercício que você nunca prescreveu, acontece o mesmo que já acontecia antes. As cargas prescritas estão no padrão X, revisar antes de se prescrever. A gente traz aquele modelo padrão para, se você quiser utilizar, utilizar. Se não, botar como você achar mais adequado. E agora, pessoal, vem a cereja do bolo de janeiro de 2022. Demora para acostumar com o ano novo, né? Por último, mas não menos importante, a gente liberou o recurso de notificações. Se vocês repararem agora, aqui do lado tem um sininho, que podemos clicar e temos uma listinha de notificações. O que acontece? Esse recurso, ele vai servir para a gente, inicialmente, avisar vocês de atualizações no X, de recados importantes, de, eventualmente, horários de manutenção do X, e qualquer coisa que a gente queira comunicar a vocês a respeito de novidades, etc. Outra coisa é que é só o início. Ele é um recurso de alertas que só está iniciando. Então, se a gente vir aqui, a gente já viu um aviso do X aqui, bonitinho, uma novidade falando do próprio recurso de atualizações, né? Central de atualizações. Mas esses alertinhas, eles vão evoluir para você receber alertas por interação no sistema. Então, por exemplo, daqui a pouco o seu cliente acabou de responder uma anamnese, você vai receber o alertinho aqui, ele acabou de executar um treino, você recebe o alertinho aqui, e assim por diante. Então, a gente iniciou o uso desse recurso e vamos trabalhar muito ele para frente. Então, pessoal, aproveita e já fica ligado no sininho. Sempre que aparecer o numerozinho aqui, é porque tem novidade para você conferir na plataforma. Galera, mês de janeiro foi isso que a gente liberou. Tem muita novidade chegando, muita coisa bacana para esse ano de 2022. Então, vamos ficar atentos às nossas releases. Segue a gente nas redes sociais. Deixa o like nesse vídeo, né? Se inscreve no canal, segue no Instagram. E qualquer coisa, só chamar o suporte. Tamo junto e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.